Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou vindo aqui, não com uma opinião sobre série, nem com uma opinião sobre livro, mas para falar sobre dois projetos que, se Deus quiser, vão estourar por aí em 2018. Um projeto, a certeza, vai estourar, se eu não me engano, em março. Não quero revelar muito sobre ele, mas ele está quase finalizado. A gente está na correria para não estourar o prazo e eu pretendo já começar a divulgação dele no finzinho de fevereiro. É um projeto literário, é uma coletânea escrita só por mulheres, eu acho que isso eu posso falar para vocês. Eu fui convidada por uma pessoa muito querida que está organizando, eu não vou revelar quem são as outras convidadas. E eu estou muito feliz porque eu vou estar escrevendo com quatro amigas escritoras, assim, que eu amo demais. Eu vou estar participando dessa coletânea com quatro amigas que eu amo demais. A organizadora é uma, inclusive. E eu conheci duas outras pessoas, assim, que pelo que eu pude ver, o pouco contato que eu tive, são maravilhosas. Então, a coletânea está vindo aí com tudo para vocês. Eu peço para que vocês aguardem mais umas semaninhas. Se Deus quiser, em março ela vai estar estourando aí e vai trazer para vocês um pouco do que é o ar feminino quando resolvem trabalhar juntos. Passei aqui para dar esse recadinho. Ah, meu outro projeto é o Morte Tatuada. Se Deus quiser, ele vai sair esse ano, sim. Eu já fiz o que eu creio que seja a última revisão minha. Passei para a editora. A editora agora vai começar a trabalhar nele. Talvez eu tenha que fazer mais alguma alteração, não sei. E quem sabe esse ano já estore por aí. Eu não tenho certeza desse ano, porque eu sei que a editora está com vários outros projetos na frente do meu. Então, eu tenho que ter calma. E eu peço que vocês tenham calma também. Quero muito, 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 muito mesmo que vocês esperem por tudo aí. Gente, eu passei mais para dar mais um recadinho, assim mesmo. E dizer que eu não vou postar os vídeos da opinião de filmes e séries hoje. Porque eu estou correndo para entregar esse último projeto. Tenho que entregar amanhã esse último projeto. Que são da coletânea das meninas. E dar procedimento às outras coisas aqui. Mas quarta-feira eu vou estar contando uma lendinha aí para vocês. Eu vou pesquisar. E quarta-feira, com certeza, vai ter um videozinho novo aí para vocês. E não esqueço. Dia 31 começa a série dos lobisomens da vida real. Beijo grande para vocês. E te espero. Tchau.